Foi possível concluir que nesse momento, devido à estabilidade, devido à taxa de ocupação de leite de UTI, está baixa dentro de aparecido, então de 56%, a capacidade do município de testar já fez mais de 55 mil testes de PCR e a força de trabalho só 2% no momento de estar afastada, é possível suspender temporariamente o escalonamento intermitente regional aqui na cidade. Caso a taxa de ocupação de leite de UTI ultrapasse 80% em 3 dias consecutivos, nós vamos voltar para o escalonamento, então nós pedimos a colaboração de toda a cidade para entender que a pandemia não passou, foi possível ampliar mais essa flexibilização do comércio, mas os riscos ainda continuam e precisa a colaboração de todos de aparecida.